Um pré-candidato a vereador foi morto a tiros de fuzil na porta de casa. Segundo testemunhas, dois homens desceram de uma picape e mataram Erasmo Moraes com mais de 10 disparos. O político também foi policial militar durante dois anos, só que teve a expulsão da corporação decretada por suspeita distorção e associação criminosa. Até agora ninguém foi preso no caso que chega de Crato, no Ceará.